Essas imagens feitas por vizinhos mostram as condições em que vivem moradores em situação de rua no bairro São Mateus. Barracas chegam a ser montadas na calçada. Depois que eles saíram da caixa, muitos vieram para a nossa esquina. À noite, um ponto de crack virou ponto de droga. A gente vê, assiste, normalmente aqui, cena de nudez, eles defecando aqui. E, ou pior, coagindo as pessoas, principalmente as mais idosas, ameaçando. Se não deram dinheiro, podia acontecer alguma coisa com elas. Eles estão colocando a mão nas pessoas. A rua ficou insegura. As pessoas estão deixando de fazer o trajeto para suas casas, passando pela rua de trás, com medo de passar aqui. Ficou a situação insustentável. A comunidade do bairro fez uma mobilização contra a presença desses moradores. Eles entregaram panfletos, estimulando as pessoas a não darem esmola e fizeram um abaixo-assinado, cobrando ações dos órgãos responsáveis. Mostrando que essas pessoas têm opção, têm lugares para ir. A prefeitura oferece acolhimento para elas. Então, aqui, o nosso slogan é não dê esmola, dê acolhimento. A solução é a prefeitura e o serviço de abordagem, eles terem uma atitude mais eficaz, até mais ofensiva com essas pessoas. Minha casa já foi invadida, a casa do vizinho em frente foi assaltada, vidros quebrados de carro aqui na rua são coisa corriqueira. A dona Ruth, de 83 anos, mora na região há 15 anos. Ela conta que não havia tantas pessoas nas ruas quando chegou à vizinhança. Era bem tranquilo, muito tranquilo a nossa rua. Tinha moradores de rua, mas não que acampasse aqui. Eu estava com a minha filha aí, a bengala agarrou nos plásticos deles, porque você não tem jeito nem de chegar para lá, porque eles botam colchão de casal, colchão de solteiro, tudo ali, ocupando o passeio todo. Segundo os vizinhos, os moradores deixaram o local por conta da chuva dos últimos dias e procuraram uma área coberta. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, existe um cadastro de 250 moradores em situação de rua que fazem uso do serviço do centro próprio. E segundo a Secretaria, outros 163 fazem da rua o local contínuo de moradia. A gerente do Departamento de Proteção Especial explica quais os serviços são ofertados à população em situação de rua. Nós temos a abordagem social, que são equipes capacitadas para estar abordando as pessoas em situação de rua. Então a abordagem, ela encaminha para o Centro Pop, que tem uma equipe multiprofissional, que faz o atendimento dessa pessoa em situação de rua, para identificar as necessidades da pessoa. E tem também espaço para que a pessoa em situação de rua fique durante o dia, né, tendo atendimentos psicossociais, oficinas. Para além disso, nós temos espaço onde o morador de rua pode dormir, né, ele recebe alimentação, tem o jantar, pode tomar banho, trocar a roupa, dormir no dia seguinte, tem café da manhã e também tem acompanhamento de equipe técnica. E quando existe um morador de rua que precisa de um atendimento mais especializado, de uma atenção social maior, nós temos o acolhimento institucional para adultos. A prática da esmola é desaconselhada pelos órgãos que atuam no setor. A esmola fixa as pessoas na rua. O que a gente sempre fala é que as pessoas que querem ajudar de alguma forma, que elas procurem pelas instituições, sejam públicas ou privadas, que fazem trabalhos voltados para as pessoas em situação de rua, porque de fato as instituições terão condição de acolher a pessoa em situação de rua e identificar as necessidades dessa pessoa.